fala pessoal e aí beleza trazendo esse vídeo hoje para vocês para mostrar como colocar colocar senha aqui no seu smartphone aqui vocês vê que não tem senha só de deslizar e acontece tem alguns aparelhos que é diferente o caminho que vocês têm que percorrer por exemplo da sony vocês entram no menu da sony vai em configurações vai em segurança e faz o procedimento no da samsung é diferente da samsung fique em outro lugar fique aqui em meus dispositivos fique que a tela de bloqueio é que vocês podem escolher tá vendo bloqueio de tela deslizar vocês clicam aqui tem que o desbloqueio facial né tem o rosto e voz tem o padrão que aquele código aqui se escolher tá vendo vocês podem fazer tá vendo só tem o padrão tem o pin né que é para você digitar um código aqui tá vendo vendo tem o pin e tem o a senha né que essa senha aqui que vocês podem digitar um número com uma letreira que qualquer e e tem o nenhum vocês podem colocar eu coloquei o de deslizar a gente por enquanto tá é isso aí gente espero vocês ter ajudado tá quem gostou dá um like aí quem e ajuda a divulgar o vídeo tá bom valeu mais gente fala pessoal fala pessoal e aí beleza tô trazendo esse vídeo hoje aqui para mostrar para vocês como tá colocando senha nos seus aplicativos aí às vezes você tá com algumas fotos vídeo tem sempre um que pega o telefone vai ver se você quiser bloqueio é muito simples gente existe aplicativos aí aqui mas eu baixei um antivírus para mim que já tem essa opção é o avate e quando ele abre ele vai ter essa opção aqui ó clica em cima vai ter bloqueio de aplicativos você clica em cima aqui existem criar um um e aí e aí e aí o aqui em cima pronto a pressão os aplicativos que tem no seu smartphone não sei se vai dar pra vocês ver direito aí por exemplo se vocês querem lá no whatsapp por exemplo bloqueio pronto só isso aí agora se quiser acessar o whatsapp por exemplo ele vai pedir uma senha tá vendo assim que eu coloquei 2020 pronto é isso aí gente espero ter ajudado tá quem gostou dá um like e ajuda a divulgar o vídeo valeu e até mais e fala pessoal tô trazendo esse vídeo hoje para mostrar para vocês como tá aplicando película de vidro no seu smartphone bem se pode fazer aqui gente com dois paninhos dentro você vai usar o primeiro tá que ele vem com um pouquinho de álcool sei lá qual que é o produto que eles usam para vocês limpar o seu aparelho não pode ter nenhum vestígio de poeira nele para para quando for colocar película tá aquele a bem tímido Bom gente, após limpar o aparelho Usando o chassi 1 e o 2 Vocês vão pegar a película do seu aparelho Vão estar medindo E vão estar tirando Isso aqui E vão estar tirando E vão estar tirando Feito isso gente Só passar o paninho E pronto Quem gostou do vídeo dá um like e ajuda a compartilhar Valeu e até mais Fala pessoal e aí beleza Hoje eu estou trazendo esse vídeo aí para vocês Mostrando para vocês como está mudando o arquivo O formato de arquivo Às vezes vocês fazem um vídeo em MP4 e querem Converter ele para um outro arquivo Vou mostrar para vocês um programinha que é show de bola Esse aqui ó Format Factory Esse programa aqui vocês podem baixar nele pelo Google Baixe aqui Pela internet vocês baixem Aqui tem todos os dispositivos Para todos os formatos possíveis aí Vou escolher quem é VI Vocês procuram o arquivo que vocês querem estar Convertendo aí Para o formato que vocês escolherem Por exemplo Eu vou colocar aqui Esses arquivos aqui ó Tá vendo Depois que vocês selecionam todos os arquivos Eles aparecem aqui No programinha Vocês clicam em OK E clicam em Iniciar Pronto Após terminar A conversão deles Você pode vir aqui ó Na pasta de destino Que eles vão estar aqui Tá E ele avisa também Outra função que Se for a noite Vocês quiserem converter o arquivo E deixar o computador ligado E ir dormir Vocês podem clicar nessa caixinha aqui Que após a conversão Ele desliga automaticamente o computador É isso aí pessoal Espero que tenha gostado Quem gostou dá um like E ajuda a divulgar o vídeo Valeu e até mais E aí galerinha Beleza O vídeo de hoje É para mostrar para vocês Como está fazendo Desligamento forçado No seu Sony Tá Às vezes o aparelho trava Não tem como você estar Mexendo no aparelho Vou mostrar para vocês Como é que faz para Estar fazendo Desligamento forçado Tá bom Bem simples gente É só você apertar O volume mais Tá E o botão de desligar junto Tá bom Assim ó Tá vendo aí Ele desliga sozinho Somente isso aí gente Esse é o Desligamento forçado Quem gostou dá um like Ajuda a compartilhar E se inscreve no canal Valeu E até o próximo vídeo E aí galerinha Hoje o vídeo de hoje É para mostrar para vocês Como está ativando O seu rádio aí Digamos que Seu Sony Serve para tanto Z1, Z2, Z3 Tá Linha Sony Tá Nos outros aí Eu não testei Digamos aí Que você coloque O seu fone de ouvido Coloque o rádio Fone conectado Mas Não sai o som da rádio Nem no fone Nem no alto-falante Telefone está com problema? Não Seu telefone não está com problema O que aconteceu é que Alguém mexeu no seu telefone Ou até mesmo Ele no seu bolso Desativou a função aí Rádio Então vou mostrar para vocês Como é que está Como é que faz para ativar Essa função aí E o rádio funcionar normalmente Primeira coisa que vocês vão fazer Gente É ir em menu Ok Vocês vão vir em Configuração Tá vendo que Clique em baixo aqui Depois de contas Está escrito Google Vai clicar em Google Feito isso Nós vamos No Nós vamos aqui Aqui ó Pesquisa As vezes está pesquisa em now E as vezes está escrito só pesquisa Clique em pesquisa Vocês vão vir em voz Feito isso Feito isso Aqui em cima está Detecção de Ok Google Vocês vão clicar Aqui E Aqui nos seus Vão estar marcados Isso aqui ó Os seus vão estar marcados Isso aqui O que vocês vão fazer? Vocês vão desmarcar Essa aqui ó Voz de confiança E vai desmarcar Google a qualquer momento Pronto Assim quando vocês fazem Desmarquem essas duas aqui O seu rádio já volta a funcionar Ok? Seu rádio já volta a funcionar É isso aí gente Espero ter ajudado Quem gostou Dá um like Ajuda a compartilhar o vídeo E se inscreve no canal Até o próximo vídeo E se inscreve no canal